Artigo 23. O Colégio de Líderes designará, dentre os vereadores que não integrem à Mesa Diretora, um Corregedor Parlamentar e um Vice-Corregedor, para substituí-lo em seus impedimentos. Parágrafo único. O Corregedor Parlamentar ou o Vice-Corregedor, quando em exercício, não poderão ocupar a presidência de nenhuma das comissões permanentes ou especiais. Artigo 24. As competências do Corregedor Parlamentar serão regulamentadas por ato da Mesa Diretora, dentre elas, as providências necessárias à defesa dos direitos e prerrogativas asseguradas ao vereador. Artigo 25. O Corregedor Parlamentar poderá, observados os preceitos regimentais e as normas administrativas expedidas pela Mesa Diretora, baixar provimentos no sentido de prevenir perturbações da ordem e disciplina nas dependências da Câmara Municipal de Fortaleza. Artigo 26. A Procuradoria Parlamentar terá por finalidade promover, em colaboração com a Mesa, a defesa da Câmara, de seus órgãos e membros quando atingidos em sua honra ou imagem perante a sociedade, em razão do exercício do mandato ou das suas funções institucionais. Artigo 26. A Procuradoria Parlamentar será constituída por três membros designados pelos Presidentes da Câmara, a cada dois anos, no início da sessão legislativa, com observância, tanto quanto possível, do princípio da proporcionalidade partidária. Artigo 26. A Procuradoria Parlamentar providenciará ampla publicidade reparadora, além da divulgação a que estiver sujeito, por força de lei ou de decisão judicial, o órgão de comunicação ou de imprensa que veicular a matéria ofensiva à Casa ou a seus membros. Artigo 27. A Procuradoria Parlamentar promoverá, com representação ao Ministério Público, de sua assessoria jurídica parlamentar ou de mandatários advocatícios, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para obter ampla reparação, inclusive aquela a que se refere ao inciso X do artigo 5º da Constituição Federal. Tchau.